Tá devagar ainda, mas os números do isolamento social começaram a subir desde o último decreto. A taxa saiu de pouco mais de 32% para 43,49% no domingo. Mesmo assim, Goiás, que no começo da pandemia foi referência de isolamento social, agora está entre os últimos colocados. No final de semana, ainda se viu muitas aglomerações. Em Anápolis, o dono de uma casa se recusou a acabar com uma festa e foi levado para a delegacia com mais sete pessoas. Em Goiânia, entre as dezenas de denúncias, um bar de narguilé e um prostíbulo com cerca de 50 pessoas foram multados e interditados. Em Goiás, além da falta de UTIs, se enfrenta a escassez até de balas para armazenar oxigênio. No interior, aquelas cidades que não têm tanques grandes, como os que nós temos nos hospitais estaduais e nem usinas, eles estão tendo dificuldade na aquisição e na reposição daqueles cilindros. O Brasil inteiro fez aquisição daquilo e daqueles cilindros, aqueles verdinhos, que parecem um torpedo, uma bala, e não tem mais quantitativo, não é nem o oxigênio, é onde armazenar. E ainda tem muita gente achando que o decreto estadual divulgado no último dia 17 termina nesta semana, mas ele ainda vai até o próximo dia 31 de março, apesar de muitas prefeituras terem adotado medidas diferentes dado o fechamento total do comércio não essencial, como foi determinado. Além de leitos de UTI e oxigênio, o Estado também tenta resolver a dificuldade para conseguir comprar medicamentos usados nos pacientes entubados, já que o Ministério da Saúde pegou os estoques de fornecedores para fazer a distribuição. Para os estados ou municípios que não fazem nenhum tipo de aquisição, já não estavam no ritmo fazendo, não atrapalha. É bom receber do Ministério. Agora, para nós que estávamos conseguindo fazer essas aquisições, ter essa requisição administrativa de forma centralizada por parte do Ministério prejudica o nosso planejamento e o nosso cronograma. Nós estamos tentando reverter isso, inclusive com a possibilidade de aquisições internacionais.